Música 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 E aí, que dia? Estamos aqui aqui Pô, tem que ser com os outros malucos que estão hoje Spalmando o pia A galera tem que se espalhar, velho, já é muito bagunçado Nossa, que febre no túnel É, agora, eu estou especialmente Música 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 Olha o pessoal de tripe aqui Então como é que digo? O Nagastinho Šava com os caras, se espalhar melhor, o Nagastinha Está muito bagunçado Você foi debaixo dos telhos É, eu já pedi já Olha o telho lá loucasso, velho Veste dos terres Eu já pedi pro pessoal abaixar o som, mas, tipo assim, abaixe o som do jogo, não é o som forte, é o som do jogo. Cara, esses caras vão morrer de balde, passam 1 giga mordendo uns 30 mil tere junto. Cara, aí é problema com tere, né? É, mas nós estamos em meio na verdade. Que é fácil, não tem muito. O maior problema mesmo é a gente. A hora que a gente for se defender, vai acertar tanto bicho, cara. Esse é mais possível. Se eu sou o cara, se eu sou o cara... É a Nagat. Vai ter quantos carnívoros? Tem quantos carnívoros aqui. Cara, eu não tenho... Tem que ser bastante, pessoal. Tem que ser pelo menos 4 trilhos de ex-migo. Vai ter bastante, gente, mas, cara, do jeito que tá, todos juntos, assim, acho que fica difícil. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é errando? Eu não sei como é que eu vou fazer pra controlar as 3 talas, mano. Errando é um negócio, tipo, por que não fazem com que o pessoal fique tipo um grupo de trailer separado, um grupo de track separado. Tipo fazer blocos, 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 tipo um bloco de track na frente e depois um bloco de tailing, entendeu? Manter uma certa distância. Ué, mano, mas eu falei... Organizar isso aí no meio do... Do evento. Esse computador. Exatamente. Quem tiver sendo atacado só começa a gritar socorro e alguém... Principalmente porque agora, velho, a gente colocou sozinho. Eu entendi, entendi. Ficou quatro track pra trás do céu, né? A ave me segurou, velho. Beleza, galera. Agora respeita o som do Vanagat. Tô rindo. Vai dar B.O. isso aqui, ó. Bom, eu só não abaixo do som do jogo. E depois, se alguém cair, eu vou gritar, eu vou poder ouvir. Se eu ir lá baixar, eu não vou me seguir, tá? E aí? Eu parti a perna. Aí sabe o que eu falei, ó. Como é que você tá fazendo? Ah, eu parti a perna. Tá atrás, muito atrás. Quem quebrou a perna, hein? Eu. Quem quebrou a perna fica de outra maneira, pessoal. No começo da gente. Quebrou a perna fica de uma perna ainda, tá? Aqui, ó. Giga aqui. Ah, tem um Giga aqui, pessoal. Giga, Giga. Se esconda, se esconda. Ai, não, ai, tem três rex aqui. Três, não. Dois rex aqui, velho. Giga passou no meio mordendo, velho. Sabia que ia dar merda. Ai, que se ele parar, mano. Dá uma chifradinha. Tem um no ramo, tem um no ramo, tem um no ramo. Bati, João, João. É o primeiro. Ô, João, tem dois rex aqui. Aqui na nossa direita, velho. O Giga fugiu, ó. O Giga fugiu. O Giga fugiu. Só que os outros... Giga branca, o Giga branca. Os caras aqui atrás bateram nele, mano. Cadê o Nagai? Ó o sangue no chão aí, ó. É, o Giga bateu no rango, velho. Deita aí, rango. De proteger. Ó, é muita gente. Eu não consigo nem ver os carnívoros. Bobuleta, vai. Eu tô com rango. Eu tô com rango, eu tô com rango aqui. O carnívoro passou morrendo todo mundo. Muita gente, velho. Muita gente, velho. É porque vocês estão todos andando juntos, gente. Vocês tem que andar mais separado. Tem cinco pessoas ocupando o mesmo lugar, velho. Aqui na frente. Corre, 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 corre. O Giga mordeu 30 mil pessoas na vez só. Ô diablinho, você tá sozinho. Ó, tem rex ali atrás. É que o... É que a câmera me mordeu. Fred, ficarei ao seu lado. Aí, Jão. A gente não pode defender o diabo aí, não. Se alguém quiser vir matar o diabo. Ó, é só ficar do lado do chante, terex. Você põe a mesa pra você sair da água. Tem bívoro é 10 pra procurar o sangramento. Ah, é 10, é? Ah, tá. Quebrou a perna. Tem que procurar o sangramento. Ah, não. O Giga, ele vai morrer. Ele não pode matar o carro. Ó o diablinho, velho. O equipe passou aqui desapercebido. Ah lá, ele nem tá tentando. Ah, eu percebi que a quantidade de terex diminuiu. Eu acho que tá espalhada. Ó, morreu. Eles tão tudo lá atrás, sai? Dois, três terex lá atrás. Morreu uma galera nenhuma. A maioria morreu, mas tem alguns terex lá atrás. Tipo, agora morreu bastante terex. Mas ainda tem três lá atrás. Ah lá, tem um deitado lá. Eu acho que tão fio. Foi esse cara que podia matar ele. Ele ia ter um tanque, certo? Hã? O dia. Mas o dia foi pra tirar da... E ele não saiu. Ah, ele foi e mordeu. Eu não entendi, não. Como é que é? Aí já tem um tanque, né? Isso. Então, bora. Doce de bird. Olha o Maia aqui, ó. Todo arrebentado aqui. Deve ter caído. Eu tô... Perdendo quatro. Ô meu filho, você não pode fazer isso não. Já vi. Ajuda aqui. Ajuda aqui alguém. Um trike aqui. Tem um regs aqui, ó. Quem tá falando? Se clone, se clone. Eu tô indo. Vai lá um, pessoal. Ele tava contando o passo. Ele tava contando o passo. Vai lá Arthur, vai lá Arthur. Fica mais perto. Corre lá. É não. De qualquer jeito, eu podia estar dentro da área de capaça. Tu tá ligado, Han? Que o trike não recupera a stamina andando. Tem que deitar. Corre aqui o trike aqui, pô. Ah, tá. O Arthur chegou aí, eu acho. Vai, Arthur. Vai nele, vai nele. Já gruda nele, Arthur. Não dá chance não. Fica nele o tempo todo. Gruda nele, gruda nele. Vai, vai, vai. Pode, Arthur. Tá quase morto. Ah, quebrou minha perna. Oh, eu vou morrer de fome. Alguém me ajuda aqui. Oh, alguém me ajuda aqui. Alguém me ajuda aqui. Não, pera. Não, não. Ele vai ameaçar. Só saiba aí que ele vai tirar você da carcaça. Ele não vai ameaçar. Mentira. Ele sabe que ele ia morrer. É isso, pera aí. Fala quatro, agora eu tô. Tem muita gente pra matar. Pô, cara. Ele quebrou minha perna. Vocês mataram, né? Ei, pessoal. Fica um... Fica um... Ó, levanta que ele tá na caça dele. Não é esse carro aqui não, né? Ué, não é não. É um quebrado, por favor. Ele tá sozinho? Traique. Ah, sou eu mesmo. Ei, galera. Se tiver um traique aqui... Ô, Rojão. É que você não pode ficar aqui. Um pouco mais pra frente. Rango, somos dois ferrados. Aí, aí você pode ficar. Pode ficar. Eu que não posso... Ô, Rango. Espera ele recuperar a perna aí. Pode. Pode ir. Valeu, família. Pode comer, viver. Fortalecendo. O Bleach já tá de boa. Ele nem me deu muito dano. Prodão é que eu cheguei muito tarde. Se não dava pra matar. Só que quase que ele morreu, hein, velho. Deixei ele... Ô, Nagat, eu posso ir lá na frente só pra comer? Oi, mano. Foi. Foi pra mim esse cone. Não dava, tava tudo lá muito longe, velho. Tava atravessar aí. Olha ali, ó. Olha ali atrás. Bem reto de mim. Olha ali, ó. Que que é? Qual de Bleach aí? Comida! Deixa eu ver. 10. 10 dividido. Eu tô perdendo 4 por 4 aí. Eu tô caindo 4 agora. Ei, ei, ei. Rango, 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 Rango. Tem Rex ali, Rango. É, eu tô esperando. Não, não, Rango. Recua, recua. Tem gente que ainda tá no início, tá? Tem gente que ainda tá no início. Eu não tô brincando. Fica aí, Rango. Recua. Eu tô esperando o máximo possível, tá ligado? Rango, Rango. Escuta, tem um Rex ali, ó. Recua. Tem ele vindo lá. Tem ele lá atrás. É porque, tipo, alguns bichos tomaram tanto morgulho e tanto Bleach que eles tiveram que ficar pra trás. É. Eu tô. Tá. Era você de Gigas? Não, não. Não pode. Quem eram os Gigas aí? Sei não. Vai matar o Tails aí que ela viu. Ah, é isso aí, viu? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Cara, ingressa no dedo dela. É um para sobrevivendo. Tá vindo ali, ó. Ah, pegou minha comida. Onde que é o final mesmo? É lá no... Azê, dá barra, riu. Tão bicho aí. Barra, riu. Beleza. Ó, o Rex aí, ó. Ó, o Rex aí. Ó, o Rex aí. Comiu a planta toda ali ou ainda ela tá ali? Comiu a planta toda ali. Comiu a planta toda ali. Comiu a planta toda ali. Não, mas dá pra chegar no final do evento. Gente, não esquece que eu defesa aí. Ó, o Borboleta lá. Alguém ajuda o Borboleta lá, velho. Alguém ajuda lá. Alguém ajuda lá. Vai lá, Davi. Chega lá pro Carno lá, ó. E aí, vai lá. Não, o Knight. Não, o Knight. O Knight chegou primeiro, Davi. Davi ou o Knight, sei lá. Se aquele Rex subir e tirar a carcaça do Carno... Ó, chegou outro Rex, ó. Ih, rapaz. Ou você vai ter que matar o Rex. Eita porra. Só que uma mordida dele eu tô conseguindo. Que eu sei de vídeo. Agora eu achei de Rex. Pegaram o Knight. Pegaram o Knight. Pegaram o Knight. Não fica de costa pro Rex não, Knight. Já vira nele e já vai nele. O Rex quebrou a perna, eu acho. Pessoal, só pode os dois. Trage o cara tendo com o Rex. Ó, o Rex morreu. O Rex morreu. O Rex morreu. O Rex que tá pegando três trage na montanha. Oh, isso aí, galera. Um de damage de perto. Onde é que eu tô pegando? Só que eu tô pegando. Porra, a galera tá muito junto aqui, véi. Se a bicho vinha atacando da porrada aqui, ia pegar um monte de gente. Mano, vocês podem ir na frente. Eu vou chegar lá. Não, cura aí. Nós estamos contigo aí. Cadê o Rango? Perdi o Rango. Tô aqui. Não tá ali na frente. Um bolo de bicho da porra, mano. Nós estamos juntos. O Rango foi embora. Me mataram, Dr. Rex. Boa? Mata essa porra. Aê, garoto. Tá vindo um ala aqui atrás, eu acho. Aê, garoto. O que é PV que eu falo? Tá. É bom pra fazer uma... É muito bom, mano. Inclusive... Tem... Tem dois Racks brigando aqui, ó. Eu acho que eu vou nessa aqui. Deixa que eu vou nessa aqui. Não, não. Tem dois lá brigando já, Davi. Tá difícil? Mano, o... Nossa, a gente se cria muito aqui, velho. Estamos no atacando logo. Não atacando logo, atacando logo. Apareceu dois Gigas aqui. E o Terry e os Maias ficam rapados, tá ligado? Estão atacando outro rec. O cara tá ali embora, velho. O cara tá ruim de valas. O cara tá ali embora, mano. É foda, velho. Ah, aquele branquinho veio dar uma... O Gig é muito apelão, velho. O Gig é muito apelão. Os Tracks tão se acertando ali, velho. Eu quase matei o Sulco. Ah, eu morri. eu tô saindo daqui matar o fred velho quebrar a minha perna e me deu a pena vem para nós aqui aqui nós estamos aqui ó do teu lado valeu 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 o que que matou o freio dois rex vem eu grudei na bunda dele uma mas não morreu longe é uma longe da tela 2 ainda o que aconteceu foi que ele é cheio de árvore eu travei no árvore travou na outra eles começou a morder nós entendeu é não trai que é um bicho que ele é imã ele é um imã e nas árvores ele é um imã o pessoal avançou aí para frente sendo que o sendo que o líder sendo que na gata está aqui atrás né o meu parceiro meu parceiro diabo não na gata ele andou um pouquinho eu acho que os caras atravessou ele é o diabo o na gata é o que ele é preto e branco né então é isso o gato está aqui atrás mano vocês avançaram muito e aí eu tô mano tá bom tá bom tá ali também e já teve um momento eu tô fudido que a minha perna quebrada e sangrando de rex passa rápido não é só a perna é só começa a batalha e eu já não posso recuperando não já o meu pai que morreu com o rex tá balançando o dinheiro eu tô de álbum 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 acho que ele tá na vós muito pouco eu tô de álbum 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 eu tô de água Esse Anki é filho único, é? Não, o Anki não é do evento, gente. O Anki, ele... Ele estava aqui no Titan quando a gente chegou, tá? Ele não faz parte do... Ah, entendi. É sozinho, no caso. É Sush, é Sush. Vocês estão atravessando a barragem do Titan? O bicho que eu vi aqui é Sush, ó. Sush tem carcaça, gente. Deixa o Sush. Se puder, não passa acima do Sush, não, pessoal. Não passa acima do Sush, não. Vai que dá um tipo... Você vai passar pela barragem do Titan, vai dar a bomba aí. E... E... Anki, fica ligado na esquerda aqui, ó. Seu ataque não vem na esquerda aqui. Tem que ligar. A corrida do... Do... Do trai que está dando? Não, não dá. Do trai que não dá. E amigando só o Camara aqui que está dando dano. Correndo. O Sush está todo meado ali. E galera, fica de olho na esquerda aqui, ó. Se chegar no Titan, eu vou tomar um putado lá. O que é isso? Oi. O Bando, você quer sebrar um pouco, ó? Não, vamos andando, pô. Vamos andando. Vamos mais para a lateral esquerda aqui, ó. Nós fazemos com atenção. Se algum carrinho nem vai vir na gente aqui, ó. Aliás, tu não. Tu está todo cagado. Sobrou algum aba ainda, sim. Tem um aba lá na frente. Tem, tem aba. Tem aba ali. Teve dois aba que morreu, mas foi de farta ali. Caralho, toda a gente está... Olha os para, véi. Estão tudo aqui agora. Ô, Nagat. Oi. Estão gravando, pô. Estão gravando para o canal e estou fazendo live. Não, Nagat. Eu não posso fazer uma parada de novo. Eu posso seguir melhor. Estava nada mais que eu não. Pode, pode, pode. Aí você vai me enfiar. Vou para a minha cara. Caralho, que susto, Maia. Gente, o rei que está com a percada. Cara, o Maia me deu um susto, velho. Eu não tinha uma manada. Eu não tinha uma manada de direitos de vivência. Oi, Arthur. Você está dando dano nos caras aí, velho. Tem um giga ali na direita, pessoal. Fica esperto aí. Eu estou ficando com fome, velho. Ele está chegando no final do evento. Tem que lutar no gale, lutar no gale. A gente não pode defender o gale, pessoal. O gale não é essa chinela. Tem um rex aqui no bot. O que foi? Cuidado, Black. Cuidado, Black. Blackzinho, Blackzinho. Sai, Black. Ei, tem dois, tem três, tem três. Só dois. Arthurzinho agudou. Arthurzinho, vai lá, Arthurzinho. É contigo agora. Olha o susto aí na frente, João. É, eu acho que chegou a minha hora. Ih, ele matou. Eu já estava miado. O susto, se eu não me engano, ele está com carcaça. Falou para vocês aí. Eu estou saindo aqui, velho. Valeu, cara. Valeu. Foi móvel. O cara não viu esse bicho aí, velho. Esse giga aqui, velho. Vamos atravessar aqui, João. Esse giga aqui tem carcaça, pessoal? Olha, a gente não vai ter isso. A mina, a gente não vai ter que estar ficando ruim. Esse giga aqui no meio da galera aqui, se a gente está... E os caras estão com carcaça lá, está tranquilo. Não dá para eu correr, não dá para eu correr. Outro giga. Diga no bote, diga no bote, pessoal. Diga no bote, pessoal. Diga no bote, diga no bote, pessoal. Diga no bote, diga no bote, pessoal. Grudei em um, grudei em um. Me ajuda, pessoal. Vamos aí. Agora, você não perdeu, não dá para eu correr. Ah, fui de base, fui de base. Matei um. Boa, vamos. Fui de base, fui de base. Boa, foi. Ih, hu. Errando, eu dei, está conseguindo morrer. Pessoal, valeu aí, fui de base. Valeu, valeu. Valeu. Toasty!